Se na beleza natural florescer Toda a beleza que vem de você O despertar, o todo desperta Felicidade vem de dentro, é expressa O amor é a essência do ser A paz está no olhar pra você A fé está na força da ação No acreditar no que se vê ou não Cuidado todo é cuidar de você O outro está na unidade do ser Nas bênçãos e o poder confiar Pois é, o outro está Tudo flui em total comunhão Quando estamos em conexão Sentimos todo poder Conhecimento Flore o maior tesouro que você já viu Agora é sorrir e agradecer Agradeço a você Se conheça Desperte Cresça Ilumine Floresça Amém 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 Amém